Olá, bom dia, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso estudo da lição da escola sabatina. Eu sou o pastor Daniel Budal e durante toda essa semana estaremos juntos estudando a palavra de Deus, a lição nossa e a lição seis, a descendência de Abraão. E hoje, sábado, primeiro de maio, nós vamos juntos refletir no verso para memorizar o verso mais importante dessa semana que está na palavra de Deus. Você tem aí sua Bíblia, pega aí sua Bíblia, pega a sua lição da escola sabatina e vamos para o texto. Primeira Pedro, capítulo dois, verso nove. A palavra de Deus diz assim, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar-lhes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Conto uma história de uma pequena cidade onde havia ali uma importante joalheria e essa joalheria tinha ali uma linda vitrine com diversos relógios expostos e um dos relógios destacava-se pelo seu tamanho e também por sua pontualidade. Esse relógio acabou servindo de referência para os moradores daquela pequena cidade. Todos que passavam ali cuidavam de olhar para aquele relógio para saber a hora correta. A história conta que certo dia aquele relógio parou exatamente às oito e quarenta e cinco. Homens e mulheres ficaram surpresos ao perceber que ainda era oito e quarenta e cinco e chegaram atrasados no seu trabalho. As crianças ficaram felizes achando que tinham mais tempo para brincar antes de ir para a escola e também chegaram atrasadas na escola. Esse exemplo do relógio que parou de funcionar e que causou uma grande confusão nessa pequena cidade exemplifica bem o fracasso do povo de Israel. Deus havia colocado o Israel no meio de todas as nações para servir de relógio espiritual para todos os povos. Israel estava estrategicamente posicionado entre a Ásia, a Europa e a África. Agora queridos, a boa notícia é que Deus sempre tem o seu povo, o povo remanescente, o povo fiel. Nessa semana nós estudaremos a respeito da identidade e da função do Israel de Deus em todas as épocas. Quais as promessas da aliança que o Senhor fez a Israel? Quais condições vieram com essa promessa? A nação cumpriu com as suas condições? E o que aconteceu quando eles desobedeceram? A resposta para todas essas perguntas nós teremos durante toda essa semana. Hoje, da mesma maneira como no passado, Deus também chama o seu povo para ser fiel. O povo de Deus no tempo do fim é convidado também para servir de relógio espiritual para todos os povos, para servir de referência, uma referência moral, uma referência ética nesse mundo de pecado. A grande pergunta do nosso estudo hoje é, você aceita o convite de Deus para viver uma vida de obediência, uma vida de santidade ao lado de Jesus? Se você aceita o convite, eu quero orar com você nesse momento. Feche os olhos, abra o coração, pense em Deus e vamos juntos orar. Pai querido, eu quero nesse momento, Senhor, entregar aqui esse amigo e essa amiga que nos assistem, que estão aqui estudando a lição da escola sabatina. Ao refletirmos no exemplo do povo de Israel, queremos, Senhor, nesse momento nos comprometermos com o Senhor e fazermos a nossa parte na aliança. queremos, bom Deus, ser luz para todos os povos. Que o Senhor nos abençoe nesse dia, oramos em teu santo nome. Amém. Amém.